Olá docinhos, como estão? Tendo aqui mais um vídeo analisando o site da Zero Cops No vídeo passado paramos aqui na letra M Faltou um, que é esse último aqui, Moonlight Ghost Que é o fantasma da meia noite E bom, vamos ver agora se a gente pode jogar esse Dá uma olhadinha Uma nova tradução, espero que vocês gostem, tá? Foi o IPG Make FxVx Um jogo de terror em inverso Onde você que faz o terror Cabe a você, um jogador, assustar as pessoas Uma aventura bizarra com 4 capítulos ao total Então eu que sou fantasma Que legal, gente Olha, esse é o Ghost Ó O jogo em si é uma história Com somente 4 capítulos Até curtos, assim dizendo Uma história bem bonitinha, por sinal, e bem elaborada É capaz de você se emocionar jogando, não sei, depende do seu coração Na maior parte do jogo Da história você controla um garoto Ou já foi um garoto Denominado garoto Que precisa atrasar as pessoas por diversos motivos O modo que você as atrasa Seriam assustando elas Quebrando coisas, por exemplo Mas vou falar mais sobre isso Hum, entendi Então, o Prisioneiro Sem Cabeça é um outro jogo Talvez eu possa jogar Tá, então basicamente Eu sou meio que um fantasma E eu que tenho que assustar as pessoas Tá, olha que imagem bonitinha Tá, a letra N só tem um Que é o NIGO HAT O coração de NIGO Ah, NIGO é NIGO é humano Coração humano Todos têm segredos Até mesmo bonecas Eu sei disso porque eu assisto muito anime Então eu sei NIGO é humano Então é coração humano Mas o que é uma analogia Porque é uma boneca Ah, RTP XP Ah, deve ser RPG Mix XP NIGO HATS É um jogo Sim, RPG Mix XP Tá, X9 Quer dizer Sinopse Eu ia falar X9 Mamoru Inclusive Mamoru Significa proteção Não sei se isso tem a ver Eu sei muita coisa japonesa É um garoto que Desde que era pequeno Gostava de bonecas Bicho de pelúcia E cozinhar Ah, e o que que tem? O motivo pelo qual Os outros garotos Praticavam um bully Dizendo que ele era uma garotinha Gente, que preconceito Tipo, tem um monte de boneca Que é Tipo, eu sei que tem alguns bonecas Que são meio assustadoras Mas Tipo, tem pessoas que realmente São um pouco viciadas Por exemplo, tem um cara que eu conheço Que Ele gosta de beber reborn Só que tipo Ele compra vários E eu não vou julgar Ele pode Ele quer brincar Ele faz vídeos no Youtube Então, tudo bem É só porque tem uns bonequinhos É porque gosta Não desiscute, gente Tem gente que Por exemplo Um bebê reborn Que ele achou lindo Eu achei esquisito Eu gosto, por exemplo Eu gosto de beber aqueles bebês reborn Mais realista Aquele negócio mais fofinho Entende? Eu não gosto aqueles bebês Que parecem boneca Eu também gosto de boneca Mas Fica um pouco esquisito Sabe quando Quando tem um bebê reborn Que ele parece uma boneca Fica um pouco esquisito Sabe aquele meio termo Entre real e Entre realista E boneca Você fica meio assim É meio esquisito Eu pelo menos acho Mas enfim Eu também gosto de boneca Eu gosto das bonecas japonesas Tem até um canal Que eu vejo de vez em quando Que é o Toy Guma Que agora mudou Para Toy Festival Que ele não posta vídeo Faz muito tempo Mas basicamente é um canal De bonecas Só que são bonecas asiáticas As bonecas mais artísticas Bonecas com articulação Bonecas que você pode trocar O cabelinho para o peru Colocar os olhos Várias roupinhas Só assim Tem várias classificaturas Enfim Nós já vamos dar uma olhada Tá Durante sua infância Conheceu o Ami Uma garota que saiu Em sua defesa Todos os meninos tinham medo dela Por ser muito forte Ah Ela é então Ela que Ela me salvou A partir desse momento O Ami e Mamoru Estão grandes amigos E passaram os anos juntos Ela é uma boneca Ou sei lá Ela tem membros de boneca Talvez ela tenha perdido uma perna Tenha perdido um braço Enfim Alguns anos mais tarde Mamoru sofre um problema Do coração Terminando em coma Ah Por isso que o nome É coração de humano Coração humano Os médicos dizem Que não há possibilidade De ele acordar por do mesmo Porém Por um motivo Totalmente desconhecido Mamoru desperta E para sua surpresa Descobre que Ami Está desaparecida Sentindo que algo de mal Tinha lhe passado Começa a investigar E encontra uma pista Que diz Que sua amiga Foi atrás de um doll maker Um fazador de bonecas Ah Eu acho que ela queria Fazer um coração Para ele O que será que aconteceu Com o Ami E como o Mamoru Conseguiu acordar Eu acho Que eles estão somando Uma boneca Eu pelo menos acho Oh Foi minha primeira escolha Em relação aos jogos Satatá Mary Ah Mary já é uma mulher Que traduz muito aí Viu Tá Entendi Características História Conexão com The My Night Dark Chocolate House Vampiries House Vampiries Por que tem dois aqui? Véio Que envolve o passado também Tá Eu acho que eu sei O que é isso Tá Eu não sabia que tinha Mais de um jogo Nesse negócio Nossa Tem muito Véio Rushers Porque tem Ah véio Aí também é sacanagem Né Tipo Não Peraí Deixa eu conferir Um negócio Pior que esse jogo Não tá aqui Ele só tá dentro Daquele negócio Ele não tá aqui fora Gente Ai eu vou ter que conferir Tudo depois Ver se tem alguma coisa nova Eu acho que eu não perdi nada Porque normalmente Eu vejo essas coisas Mas Véio Véio Será que todos os jogos Que tão Sozinhos Na lista São assim Véio Eu não sabia que podia ter Mais de um jogo Na tradução Cadê? Deixa eu ver aqui Esse daqui por exemplo O Dejeito da Serpente Opa Ele também tá sozinho Na lista Deixa eu ver Conclusão O jogo é muito feio Tá Esse não Tá Então Tá Eu tô um pouco em dúvida Ah véio Não faz isso comigo não Tá Esse daqui tem mais de um jogo Dentro dele Que bom que eu tava dando uma olhada Eu tava vendo se tinha português Tá Tem esse daqui também Que é dos vampiros Que Eu até sei Eu tô Eu sou boa em leitura Tá Esse daqui basicamente é uma menina Que vai pra uma mansão E acha que vai descobrir Que é um vampiro Tinteles Maria É uma leitora ávida Em sua escola Ela adora livros Especialmente livros Sobre contos de fadas Um dia Uma nova livraria Havia aberto em sua cidade Dando a Maria A chance de caçar Alguns livros novos De contos de fadas No entanto A livraria parece dar Mais do que aquilo Que ela desejava Hum Ross Peraí Deixa eu ver Tá Eu acho que eles estão colocando Os jogos do mesmo criador No seio É aquele que contém O maior número de referências É a partida do precipito De Mamoru e Yami Ah Eles são os jogos que Se conectam à história Roaches E acaba A Yumi É uma garota De 26 anos Que é conhecida Em todo o seu povoado Como Fallen Leaves Ou Folhas Caídas Sua grande habilidade Para desfazer De baratas É Que isso Gente Graças a seu serviço Não há mais baratas Em seu povoado Porém Coisas extensas Começam acontecendo No lugar Velho Vão começar a vir barata Vai Eu vou me transformar Uma barata O número de pessoas Aparecidas aumenta E a rumor Sobre uma criatura Misteriosa Que aparece Vai ser uma barata gigante Depois de descansar Yumi retorna ao povoado E encontra uma carta De Aimada Lhe pedindo ajuda Com um pequeno problema Com baratas A garota aceita E é quando ela descobre Que o pequeno problema É na verdade Um grande problema E que já relacionado Com as coisas extensas Que tem ocorrido Eu acho que é uma barata gigante Deixa show Sou Ah Deixa eu ver Se tem aqui Pior que não diz Se ele é Ah Eu acho que isso aqui É só uma tradução mesmo Eu não sei se tem um download No final do jogo Download espanhol Ou ninguém Tá Tem em espanhol Por isso que eu queria Vim até o final Porque eu queria Saber da Qual era Se ele tava em português Bom Foi toda a tradução Aquele jogo talvez apareçam Tá Começando com a letra O Vamos ver se ele consegue Pelo menos fazer a primeira fileira Os arquivos misteriosos Do detetive Inaba Número 1 Número 1 Então deve ter mais Ah Tradução Então tá em português Tá Deixa eu arrumar meu fone Porque eu tô um pouco cansada Tenho que me ajeitar Na minha cadeira Se algo deixou perplexo Por favor Passe na agente Detetive Inaba O jogo Que inferioso Hello Ele foi feito no Open RPG Então não dá pra eu jogar Tá Desculpa Agora Off Off eu já sei Como ele é Tá É a tradução Foi no RPG Meio que 2003 Mas eu não consegui Baixar ele Por algum motivo Da última vez que eu tentei Tentei baixar Não deu muito certo Não sei se foi esse Acho que não foi esse não Acho que foi o O Canal Zero Eu tentei baixar Tá O jogo que te guia Uma história completamente Profunda e complexa Com uma ambientação Um tanto rica E imersiva E claro Seus personagens Marcantes e inesquecíveis Aprenda puzzle simples Porém tem Baixante batalhas Nossa Que esquisito Tá Ele é um jogo Bem legal Sabe Eu já vi Eu vi um Um cara que eu gosto De uma vez jogar É o Linkzin Ele joga Ele jogou esse jogo Uma vez Só que eu não vi A gameplay dele Ah Tem Portuguese Ótimo Talvez eu traga Vai Parece interessante Ele é um jogo mais Vamos ver Tá O Hospital Abandonado Que não me Essa sinopse me deixa Com muito medo já É porque assim Gente Todo jogo de terror Todo filme de terror Todo mundo tem que investigar Um lugar abandonado Que ninguém mexe Pra quê? Pra que você vai Tipo do nada Tem algum Alguns jogos Dizem assim Ah Três amigos Foram pra casa abandonada Pra quê? Foram fazer um desafio? Sei lá Não explica Alguns dizem Ah Vou fazer um desafio Tá bom Aí eu justifico um pouquinho Mas do nada Tá numa casa abandonada Sei lá o quê Enfim Só quando acontece alguma coisa Não tem como justificar A pessoa foi burra Vai num lugar abandonado Que principalmente Quando a pessoa sabe Que tem fantasma Tipo alguém avisa Ah Aquele lugar tem fantasma Não vá Eu vou Ah Tá Ele é um jogo de Hospital Abandonado Tá Ele é um jogo do Eu não tô conseguindo ler O próprio criador O próprio criador diz NKKKK Criou esse jogo No arco Em Memories Of Fear Traduzir pra inglês Para chegar Pra até Traduzir no inglês Até chegar na May Zero copies Traduzir Tá Não diz que tipo de jogo é A história do jogo é bem simples Não tem muito o que se falar Até porque Só tem três fases Fases de diálogos No jogo você é um cara Que usa uma máscara de gás E está atrás de uma joia vermelha Por isso você Foi a esse hospital Porém você não consegue sair vivo Ou conseguir Essas joias Sem purificar todo o hospital Ah Ele foi feito no Wolf RPG Editor Então Peraí Mesmo se esse jogo Não ser criado no RPG Maker Ou no Wolf RPG Editor Os gráficos são bem parecidos Ah Esses editores são bons Então Ainda não diz que tipo Personagem De personagem principal Só tem dois Da máscara de gás E a menina Carta número um Carta número um Tá Eu vou descer mais um pouquinho Português Tá Ele Ele não diz aqui Que tipo de jogo ele é Não especifica bem Ou eu que estou vendo Errado Tá O bruxo da caixa branca Eu já tinha visto esse jogo Uma vez Quando eu estava procurando Mas fiquei em dúvida Uma garota fofa Um estranho bruxo Com a cabeça de caixa Sombras Um garoto misterioso E uma floresta Eu fiquei meio Me recebendo sobre esse jogo Por quê? Porque eu não queria que Dissasse que o bruxo É uma pessoa ruim Só porque o cara Tem uma cabeça de caixa Eu vou julgar mal homem Ele é um joguinho Para Jamaica VX Então sei lá Ah tá Sinopse Olha que imagem bonita Gente Eu não sei se isso vai ser Um triângulo amoroso Ou não Sei lá Eu não gosto Tipo dessas coisas assim Maria Uma pequena e fofa garota Vive com um orraco Um estranho mágico Com uma cabeça de caixa branca Em uma casa próxima A floresta É por isso que eu digo Gente Só porque aí o cara Tem uma caixa Cabeça de caixa Ele não precisa ser mal Um dia Como com outro qualquer Maria sai para pegar Flores na floresta Quando se depara Com uma estranha figura Na floresta Que diz não perdoar O que a ela foi feito Duas vidas pacíficas Que se encontram Com sombras falantes Um homem misterioso E os segredos Por trás da caixa branca Tá Então basicamente Eu tipo Eu encontrei um menino E as sombras Estão me dizendo Que eu fiz alguma coisa Será que o bruxo Peraí Tá Uma teoria minha Será que as sombras Iam me castigar O bruxo foi castigado No meu lugar E ficou a cabeça de caixa Ele apagou minhas memórias E criou eu como se for Ele não é bruxo Então talvez ele não seja bruxo Tá O bruxo da caixa branca Bora voltar Ai Tá O canal zero Que Esse daqui Que eu não consegui baixar Por algum motivo E bom Basicamente Ele é um jogo em português Que tipo Basicamente existe uma lenda Sobre um canal Chamado canal zero Que aparece na sexta-feira 13 E o nosso protagonista Danilo Acaba parando lá Sem querer É sem querer Eu tava ligando a televisão Viu sem querer Puf Batiu Ai ai Ah Bom Eu vou ver esse vídeo Eu vou falando por aqui Se vocês tenham gostado A lista Tá quase acabando Por quê? Porque Eu já joguei esse jogo aqui O Diário de Mikoto Já joguei O Lado Negro Rapazinho Vermelho Já joguei E o Potion Já amaiado também Ah Só falta analisar O One Shot E o Requiem de Chloe O One Shot Eu não posso jogar Porque ele é pago Ele é 2003 E basicamente O One Shot É a história desse menininho Que ele é meio que A luz do mundo Sei lá o que Ele tem que iluminar os lugares Sei lá A sinopse não diz E o Requiem de Chloe A gente vai ver no próximo vídeo E bom Beijo Até o próximo vídeo Tchau Ainda falta um pouco Pra terminar Mas a gente consegue Vai A gente consegue Tchau 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 Obrigado.